Cartas marcadas, pela dor e o sofrimento. Mas o pior ainda está por vir. Fomos roubados, Natália. Eles levaram até o último centavo. Não pode ser, Mário. Adriano e Verônica nos levaram à falência. E o desejo de vingança. Fala mais alto que a razão. O meu pai vai ficar com essa casa. Não, não, por favor. Ele vai despejar vocês. Não, não é verdade. Amanhã, 6h15 da tarde. Segundo capítulo de Minha Fortuna é Te Amar. Minha Fortuna.